Hoje, no balanço geral, estamos aqui no bairro Remy Martins, num bar, um bar muito famoso, um bar dos cornos, isso mesmo, mas tem tanto que procorre, tanta bagunça, tanto lixo e a equipe de Itumbiara, a Aventura Sanitária, não para, trabalha 24 horas, toda a equipe. Estou aqui com o diretor, Eppich Andrade, para nós explicarmos um pouquinho sobre essa operação hoje em Itumbiara. É, a gente viu aqui um bar dos cornos e o bicho está pegando aqui, né? Como vocês viram, a situação aqui é bastante preocupante, principalmente pela quantidade de objetos e utensílios espalhados, o mau cheiro é evidente aqui dentro do local, também a gente encontrou as instalações aqui bastante deterioradas, inclusive uma quantidade enorme de mercadoria com prazo de validade inspirado, ou seja, vencido. Também, nos fundos do estabelecimento, há vários focos de mosquito da dengue, podendo ocasionar e disseminar uma epidemia aqui em todo o bairro, principalmente nas casas mais próximas aqui do setor. Você trabalha, assim, quase 24 horas, um bar como esse, você já viu igual a esse, ou esse aqui, que você ficou muito chocado com as imagens, que é muita bagunça aqui. O paralelo mais próximo que a gente poderia traçar a termo de comparação seria o bar do Pé-Inchado, na Vila Beatriz, que também estava numa situação terrível, mas que foi reformado depois que a vigilância sanitária esteve no local e exigiu que as irregularidades fossem verificadas e corrigidas. Agora, nesse caso aqui, pela quantidade de lixo no interior do estabelecimento, a alvará de vigilância sanitária, vencido já desde 2008, as condições dos sanitários, sem higienização, as condições mesmo de armazenamento dos produtos, pode oferecer risco a todos que adentraram o recinto e queiram, às vezes, até apreciar uma cerveja ou comer um tiragosto. O balanço geral, ouvimos os dois lados. Isso aqui é com o Francisco Gomes, o proprietário aqui do bar, que está um calor danado aqui. Fernando, você vê aqui que o bicho está pegando, nós estamos falando, gostando de tampa de marmita, é isso mesmo. Francisco Gomes, boa tarde. Boa tarde. O que está pegando aqui, que você viu o seu bar aqui, é velho conhecido, mas líquido demais, mercadoria vencida. A mercadoria vencida o cara vende, vende a mercadoria. E por que você comprou? Eu não vejo, eu estou quase cego. O cara chega e me vende aqui, eu compro. Compro e pago. Eu não devo nada para ninguém aqui, não. Então, esse couro grosso vendeu para você, é uma mercadoria vencida? É, deve ter sido, porque eu não enxergo. Se eu enxergasse, eu não ia comprar. E seguinte, eu vi ali um senhor ali, um cidadão, um cabra, que está dentro do seu boteco, com T-ternite, quase 40 graus ou mais, dormindo ali numa cama. Um lixo, por que é que é que é que é tudo que está bebendo, aquele pé inchado? Eu dou de graça para eles morarem aí. Se você chegar aqui e beber, ou estiver passando fome, você põe você lá para dentro, vai lá para dentro, vai comer, pega, eu compro, dou comida para ele. Mas, vale o corno, mas a gente viu que é o seguinte, é muito lixo, muita bagunça. Esse aqui não é lugar de ficar um ser humano, não. Eles não limpam, meu amigo, eles limpam, eles não pagam nada, por que eles não limpam? Eu vi ali, toró de bicicleta, garela, ali tem toró assim. Tudo compra e pago, eu não devo nada para fila da **** nenhum. Não, senhor. Aí está tudo com bagunça, nada aqui, então é o seguinte. É, rapaz, se a bagunça está aí, a bagunça é para lá, porque esse trem que tem aqui debaixo é tudo documentado, os que não é, mas outros eu sei de que eu comprei. Aqui tem outra criatura aqui também, o senhor também é pé inchado também? Não, não, não. Como é que o senhor chama? José Félio da Costa. O senhor também frequenta aqui o bairro aqui do... Não, eu posso aqui. Bairro Escorno? Eu posso mais ele aqui. Ah, o senhor faz isso aqui da vida? Hum? O senhor não está sentindo aqui um calor aqui, ou, aqui está quase 50 graus aqui, ué. Não, eu sou aposentado, eu não mexo com serviço, muito também. O senhor bepinga há quanto tempo? 300 anos. Tudo? Nem deu 300 com o bepinga. Então vamos acompanhar aqui, entra aqui o corno, onde que eu fiz essa sentada aqui, tumbiara, e olha o calor para você ver, quem está agora no ar-condicionado, o bicho está pegando aqui, para poder encerrar aqui com o herbe, é bom falar para poder finalizar aqui, gente. Olha que bagunça, olha que procó danado. Vem cá, herbe, pega as embalagens, para você ver aqui, e tumbiara, bicho. O bicho está pegando. O calor está demais, aqui está muito o pé enchendo aqui no bairro dos cornos, e ela tem até um bichinho aqui, que o povo pode não cair. Esse daqui é o corno, olha para você ver aqui, é, isso aqui está tudo vencido, se o pessoal comer pode até passar mal. Toda essa mercadoria está com prazo de validade e aspirado, e não poderia estar exposta à venda para o consumidor, de forma que ela vai ser recolhida pela vigilância sanitária também, para evitar que venha a ser feita a sua comercialização e possa ocasionar algum dano à população, principalmente crianças. Então está aí para você ver, o Fernando M, para você ver aqui em tumbiara, o pessoal está trabalhando, olha para você ver que bagunça, o corno está ali, o Francisco Gomes, mas infelizmente, não, é tiro perto de mim, para aí criatura. Então está aí, para poder finalizar essa matéria, muito lixo, garrafa ali, é de pinga-toró. Então aqui é um bar, aqui parece que não pode ficar os humanos, sério mesmo, aqui é o ET de Varginha, nesse local não dá para ficar. Vocês estão vendo as imagens, muito lixo, muita bagunça, aqui em tumbiara, aqui no bar, aqui no bar, Remem Martins, no bar dos cornos, com a imagem do feminino, balança a criatura.